A Paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando mais um Momento de Féu. Hoje, 12 de junho, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de João, capítulo 1, versos 38 e 39. E a palavra diz, disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Amém e graças a Deus. Chegando lá, parte 2. Este é o tema do Devocional desta noite. Onde o nosso interesse pessoal adormece e o verdadeiro interesse desperta. E ficaram com ele aquele dia. É só isso que alguns de nós chegamos a fazer. Ficamos com ele durante um curto período de tempo, apenas para despertar para as nossas próprias realidades da vida. Quando o nosso interesse pessoal desponta, o nosso permanecer com ele torna-se coisa do passado. Mesmo assim, não há condição de vida na qual não possamos permanecer em Jesus. Tu és, Simão. Tu serás chamado Cefas. João, capítulo 1, versos 42. Deus escreve o nosso novo nome só naquelas áreas de nossa vida, das quais ele apagou o orgulho, a autossuficiência e o egoísmo. Alguns de nós têm um novo nome gravado, apenas em certos pontos, como um sarampo espiritual. Em certas partes, está tudo bem. Quando estamos em nosso melhor estado de espírito, parecemos cristãos muito espirituais. Mas não ouse olhar para nós quando não estivermos neste tal estado de espírito. O discípulo é aquele que tem o seu novo nome escrito em todo o seu ser. O egoísmo, o orgulho e a autossuficiência foram completamente apagados. O orgulho é o pecado de fazer do eu, o nosso Deus. E esse Deus, minúsculo. E alguns dentre nós, ainda hoje, agem assim. Não como o fariseu, mas como o publicano. Lucas capítulo 18, versos 9 a 14 Dizer, ó, não sou nenhum santo. É aceitável do ponto de vista do orgulho humano, mas é uma blasfêmia inconsciente contra Deus. Deste modo, você está desconfiando do Senhor, a torná-lo santo, como se estivesse dizendo. Eu sou fraco, desesperançado e estou fora do alcance da expiação feita por Cristo na cruz. Por que você não é santo? É porque ou você não quer ser santo, ou não acredita que Deus possa santificá-lo. Tudo estaria bem. Diz você, se Deus o salvasse e o levasse diretamente para o céu. Pois é exatamente isso que Ele fará. E não apenas faremos morada em Jesus, mas Jesus disse sobre Ele, seu Pai. Viremos para Ele e faremos nele morada. João capítulo 14, versos 23 Amém e graças a Deus.